Não foi perigoso, não, aquele gajo lacrimogêneo perto de margem das famílias ali na arquibancada? Sim, mas naquele momento as famílias já tinham saído daquele ponto. Sim, mas naquele momento as famílias já tinham saído daquele ponto. Sacou! 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 Isso daí é político, pai. Isso daí é político. Desistida pelo veterano fara-se com o exército, Sérgio Romero da Punt, concordada em 1993, e conta com cerca de 10 mil sociais no Brasil. A associação com a entidade de grande movimento antes. O cara tá maluco, velho. Pega isso, pai. Pega isso, pai. Abre! 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 Devagar, devagar, devagar! Calma, calma! Calma! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É sua incompetência, é sua incompetência, porque não tinha necessidade disso, não tinha necessidade dessa palhaçada. Exatamente, você falou bem, não tem necessidade por causa de uma passeata sair jogando bomba na população. Não tinha essa palhaçada? Não tem necessidade, isso é ditadura, é ditadura isso. Precisamos urgentemente retirar esse governador do nosso estado, porque eles já vem armando durante a semana todo dia, vem armando esse tipo de coisa, prendendo indiscriminadamente, entendeu? Isso é ditadura gente, precisamos urgentemente tirar esse governador daqui. Isso é ditadura, o cabelo vai morrer!